Eu vou chamar aqui no palco do Legendários pra cantar um grupo que já tem mais de 15 anos de carreira e os caras tão bombando nas rádios, bombam na internet, são mais de 60 milhões de acessos e estão agora no palco do Legendários Imagina Samba! A história bonita, as palavras, as páginas das nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensa em você a todo tempo, junto em todo mundo Pra te pedir em casamento, me abraça, me beija ser nosso momento O apartamento, as nossas compilhas A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama O apartamento, as nossas compilhas A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Nós dois, e só nós dois Nós dois, e só nós dois As palavras, as páginas das nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, pensa em você a todo tempo, junto em todo mundo Pra te pedir em casamento, me abraça, me beija ser nosso momento O apartamento, as nossas compilhas E só nós dois, e só nós dois A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Se ama, se ama Fecha as suas compilhas A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama E só mais, 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 mais E só mais, 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 mais... E só mais, 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 mais... De verdade, prazer enorme em receber vocês aqui, levar vocês aí pro pessoal de casa E também agora no YouTube, vocês estão tão forte no YouTube, bombando em geral, né? Graças a Deus, a gente tá com o nosso canal no YouTube, a galera pode se inscrever lá pra saber de todas as novidades Obrigado por terem vindo, mais sucesso, cada vez mais Contem com a gente sempre, tá? Portas abertas Uma salva de palmas pra Imagina Samba! Imagina Samba! Valeu, acompanha eles, por favor Valeu, muito, muito obrigado, gente Ai, estres, pera...